Essa é mais uma história da barragem de Barão de Focais. Eu resolvi fazer essa canção agora que vai oferecer para todos os meninos. Repórter, policial, corpo de bombeiro. A barragem de Barão tá virando uma novela. O povo está com medo de morrer por ela. O povo está com medo de morrer por ela. Aí veio o repórter, bom respeito e educação. Está monitorando a barragem de Barão. Está monitorando a barragem de Barão. Eu fiquei aflito, comecei a pensar. O que a gente faz se a barragem estoura? O que a gente faz se a barragem estoura? Eu comecei a correr, com grande desespero. Veio policial até o corpo de bombeiro. Veio policial até o corpo de bombeiro. Eu fiquei aflito, comecei a pensar. O que a gente faz se a barragem estoura? O que a gente faz se a barragem estoura? Eu comecei a correr, com grande desespero. Veio policial até o corpo de bombeiro. Veio policial até o corpo de bombeiro. Veio policial até o corpo de bombeiro. Veio policial até o corpo de bombeiro.